E aí pessoal, é o DK falando pra mais um vídeo do canal X Play Go, tamo aqui no PS4 de novo com uma dica bem interessante pra vocês que gostam de temas né. Recentemente eu mostrei o vídeo desse tema aqui, se você não viu, dá uma olhada lá no canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir o tema do Days Gone. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já peguei esse tema, é um tema bem interessante mesmo, esse aqui ó, primeiro aqui. Cara, ele tá grátis na PSN, vou deixar o link aí na descrição, só vocês entrarem no link e logar na sua conta na PSN pelo navegador mesmo. E vocês vão conseguir esse tema aqui ó, bem interessante esse tema aqui do Days Gone, cara, muito top mesmo. Esse tema aqui tá grátis, tem o tema que saiu na pré-venda também né, mas vou te falar que esse tema grátis aqui que a Sony liberou é bem mais interessante. E também vem com um avatar, vou mostrar pra vocês o avatar aqui, esse aqui ó, que vem no tema, é simples né, os avatars da Sony são simples, mas pelo menos vem esse avatar com o tema tá. Então só vocês entrarem lá no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, logar com a sua conta, não precisa assistir vídeo, não precisa assistir nada, só pegar o tema lá, vocês vão ter esse tema aqui grátis pra vocês tá. Lembrando que o jogo sai dia 26 se eu não me engano, e eu acho que eu vou trazer pro canal aqui sim, que vale muito a pena esse gênero aqui de jogo de sobrevivência. Eu gosto muito, então em breve vai tá aí no canal Days Gone, beleza galera? Então se vocês gostaram aí desse vídeo aqui bem rápido, dessas dicas super rápidas aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte a nossa página no Facebook, clica na descrição e me segue no Instagram também tá galera? E lembrando, se você tiver alguma dica aí de PS4, de Xbox One, de PC, bem interessante, deixa aí nos comentários aí que eu vou tá trazendo pro canal esses vídeos assim, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!